No dia 14 de outubro, ocorre a mateada sobre contaminação de solos e produção de alimentos. A iniciativa é do GEPASSES, Grupo de Estudo de Predição de Adubação e Potencial de Contaminação de Alimentos no Solo. A mateada inicia às 5h30 da tarde no auditório Flávio Miguel Schneider, do Prédio 42, do Campo 7, Centro de Ciências Rurais. Mais informações no evento do Facebook.